O evento é realizado em Braslândia, onde 95% das famílias, 95% das 200 famílias do DF cultivam a fruta. Nessa 25ª edição, o público pode participar de forma presencial. Estão sendo esperadas 150 mil pessoas durante os dias de festa. Confira. Camila Oliveira já estava com saudades do público presencial. Estou feliz demais, nossa, está sendo maravilhoso. Muito bom mesmo. Devido à pandemia e sem poder ter aglomeração, o evento passou a ser chamado de Feira do Morango. Aqui o público pode comprar a fruta in natura, suco, bolo, geleia, tortas, bombom e até aquele chopp gelado. De morango, é claro. Produtor de morango orgânicos há 23 anos no mercado, Divino Fernandes conta que tem boas expectativas para os oito dias de festa. A divulgação está presente, está junto com o consumidor, que é o nosso principal material, quer dizer, o nosso principal aliado é o consumidor. Segundo a Emater, no DF foram plantadas 150 hectares de mudas de morango neste ano. Uma redução de 30 hectares se comparado ao ano passado, que foi de 180. A produção estimada desta safra é de 4.500 toneladas, 90% consumida aqui no DF mesmo. Esse evento é um evento que ajuda a divulgar o consumo do morango. Então o pessoal lembra mais do morango e começa a consumir mais. Isso ajuda na comercialização, tanto aqui na feira quanto nos outros mercados. Então tem um estímulo ao consumo e com isso melhora os preços para o produtor. Sem contar que a festa também ajuda a divulgar a nossa produção, tanto a nível do Distrito Federal quanto para outros estados. Os participantes da festa, além de poderem comprar as delícias derivadas da fruta, contam também com outras atrações, como a feira de artesanato, por exemplo. Os shows este ano somente com atrações do DF. Já os expositores podem participar de dois concursos, um de receitas e a amostra de morangos de Brasília. É um local ideal para o pessoal vir passear com a família. Vai ter total segurança, seguindo os protocolos contra a Covid, de álcool em gel, medição de temperatura. Então o pessoal pode vir, que está uma festa muito segura. Obrigado. 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 Obrigado.